A Secretaria Sindical do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto é a mais antiga das secretarias de setoriais, resultado da enorme importância que o movimento sindical teve na construção do Partido dos Trabalhadores. O sindicalismo petista é responsável pela construção de importantes quadros políticos que se transformaram em dirigentes partidários. Vivemos um momento único na história. Em 2014, completamos três mandatos de verdadeira revolução econômica, social, política e cultural no Brasil. Os governos Lula e Dilma foram responsáveis pela redução do desemprego a patamares de primeiro mundo. A inclusão social de mais de 40 milhões de pessoas com programas sociais, geração de emprego, reforma agrária, investimento na agricultura familiar, facilitação do crédito e acesso à educação, tornaram o movimento sindical interlocutor cotidiano do governo, que, diferentemente dos neoliberais, o trata com respeito, negociando suas demandas e procurando atender às reivindicações, sem tentativas de cooptação, compreendendo a necessidade de sua autonomia. Nesse sentido, a Secretaria deve procurar, através da realização de encontros sindicais amplos, discutir as principais questões enfrentadas pelo movimento sindical em cada momento e trazer para o conjunto partidário propostas de ação no plano sindical. Deve, portanto, buscar a unificação do pensamento dos sindicalistas do partido, no que diz respeito à sua área de atuação específica, e, ao mesmo tempo, contribuir na tarefa permanente do partido de forjar a unidade de ação por objetivos comuns dos trabalhadores, manuais, intelectuais, rurais e urbanos, assalariados e autônomos. A Secretaria Sindical continuará o seu papel de formuladora de políticas de relação estreita entre os petistas sindicalistas na contribuição de sua unidade de ação no interior do movimento e na abertura de espaços partidários para que esses sindicalistas possam contribuir. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.